O que é um rolom de aromaterapia? Como usar um rolom de aromaterapia? Como fazer um rolom? Quais são as diferenças entre eles? Se você quer aprender sobre tudo isso, fica até o final desse vídeo que você vai saber tudo sobre rolons e eu vou dar aqui várias dicas de utilização. Eu sou a Neuba Rosa, sou diamante presidencial na Doterra, sou aromaterapeuta, psicoaromaterapeuta e líder fundadora do mercado brasileiro e vim aqui para te ensinar a se empoderar, a usar os óleos essenciais, ajudar você mesmo e a sua família com a utilização dessas ferramentas naturais. Então vamos lá para o vídeo. Primeira coisa, o que é um rolom? O rolom é uma embalagem de vidro, geralmente ele vem em âmbar e ele tem aqui uma ponteira de metal que você vai virar e você pode aplicar diretamente na sua pele. Isso é um rolom. Existem rolons de formas diferentes. Aqui nessa pontinha pode ter uma pedra semipreciosa, como ametista, cristal, pode ser também uma bolinha de plástico, mas geralmente quando é utilizado para aromaterapia é um plástico de alta densidade, é um plástico mais resistente, então pode ser utilizado com óleos essenciais. Neu, qual a diferença entre o rolom transparente e o rolom âmbar? A gente sempre fala que tem que ser rolom âmbar, obrigatoriamente, mas não é bem assim, tá? A maioria dos óleos essenciais, quando você for fazer as suas misturas, você pode utilizar em um frasco transparente desde que você não deixe diretamente no sol, ok? O único óleo essencial que você não vai poder de maneira nenhuma utilizar em frasco transparente é o óleo essencial com pigmento azul, aquele óleo essencial azulado, como por exemplo o Yahoo Pond. Todos os óleos essenciais que têm a coloração azul não é indicado utilizar em frasco transparente. Se não for azul, não vai ter problema, tá? Então a sensibilidade maior à luz, à luminosidade, não ao sol, tá? Não vai deixar isso aqui no sol. Estou falando de luminosidade normal. Sempre vão ser os óleos que têm pigmento azul. Sempre que você for fazer os seus rolons em casa, eu indico você utilizar óleo de coco fracionado. Por quê? Porque o óleo de coco fracionado, ele não tem cheiro, ele não vai ficar rançoso, ok? Não vai endurecer também, ele vai ficar ali estático e não vai atrapalhar a sua sinergia de óleos essenciais. Se você não tiver óleo de coco fracionado, você pode utilizar um óleo prensado a frio. Por exemplo, óleo de semente de uva prensado a frio. Nunca um óleo Johnson's ou um óleo de amêndoas da Natura. Nada disso. Porque eles estão cheios de petrolatos, derivados de petróleo e muitas coisas que se você utilizar junto com óleos essenciais, o óleo essencial vai ajudar a absorver mais na pele ainda aquelas substâncias tóxicas daquele veículo carreador que não é indicado você utilizar. Certifique-se que aquele veículo carreador, ele é natural, que não tem cargas tóxicas e que se for algum óleo, seja prensado a frio. Se for algum hidratante, que não tem nada a ver com os rolons, mas se for um hidratante, tem que ser um hidratante com base natural. Alguns óleos essenciais, você pode utilizar sem diluição diretamente na pele. Isso mesmo. A Doterra, ela tem alguns óleos essenciais que já vêm sem diluição. E eu quero mostrar para vocês. Claricalme, ele vem sem diluição. O Intune, ele vem só com os óleos essenciais aqui. Outros também, Salubele, Pasttense, também não vêm com diluição. É só o óleo essencial ali. Eu utilizo normalmente o Claricalme, aplico, eu não diluo ele. O único que eu diluo e divido em dois é o Salubele, tá? O Salubele, eu divido ele em dois rolons e completo com óleo de coco fracionado a metade. Pasttense, maravilhoso. Eu utilizo direto no pescoço, direto nos locais de preocupação e ele atua maravilhosamente bem. Locais que você vai usar os rolons. Depende da sua preocupação ou do problema que você está. Por exemplo, o Claricalme eu vou aplicar no ventre, eu vou aplicar na parte interna dos tornozelos, eu posso aplicar também nos meus pulsos, posso aplicar também aqui embaixo do nariz, que é um lugar que eu vou ficar ali inalando aqueles óleos essenciais para ajudar com a questão hormonal do meu corpo. O Intune, como é para foco, eu vou colocar nas minhas têmporas, eu vou colocar aqui no triângulo sub-hospital, que fica logo aqui em cima da nuca, esse ossinho, tá? Eu vou aplicar ali, que tem uma ligação ali direta com o nosso cérebro. O Deep Blue, por exemplo, Rolon, eu vou aplicar aonde estiver me incomodando, no meu corpo. Agora, se eu quiser uma absorção em todo o meu corpo, eu vou aplicar na sola do meu pé. A sola do meu pé tem uma grande absorção ali de óleos essenciais, então eu vou ter um resultado excelente aplicando na sola do pé. Outro local também de aplicação é na nossa coluna vertebral toda, tá? Ali é uma via muito rápida também de ação dos óleos essenciais aplicados de forma tópica. Os óleos para crianças. Então aqui, olha, esses já vêm diluídos para crianças. É a linha Kids, que já vem pronto para aplicar na pele da criança. Temos diversas funções aqui da linha Kids, e você pode aplicar diretamente no local que você está precisando de suporte. Agora, Neu, eu ainda estou insegura para utilizar o Rolon diretamente na pele do meu filho, enfim, porque ele está começando a utilizar os óleos. A dica que eu te dou é você ter um Rolon com óleo de coco fracionado aqui já. Por quê? Você vai aplicar na pele, tá? Do seu filho, enfim, de quem você achar que tem a pele sensível, você aplica primeiro o óleo de coco fracionado e por cima você vem com o Rolon. Então essa é uma dica excelente para mães iniciantes que estão começando a usar aí os óleos essenciais e estão aprendendo. Então você pode aplicar primeiro o óleo de coco fracionado e por cima o Rolon. Ou mesmo aplicar o óleo de coco fracionado e uma gotinha da melaleuca pura e diluir ali o óleo essencial enquanto você aplica. Alguns óleos essenciais, eles são quentes, ou seja, orégano, cravo, canela, até o Lemongrass também, ele é um óleo bem picante. Então esses óleos essenciais mais quentes, você vai querer sempre, sempre diluir esses óleos essenciais. Eu vou deixar a lista aqui embaixo de óleos essenciais quentes para você saber que sempre que você aplicar na pele, você precisa diluir no mínimo um por um. O que é um por um? Uma gota de óleo de coco fracionado para uma gota do óleo essencial quente, ok? Agora, isso vai depender muito da sensibilidade da pele da pessoa também. Por exemplo, você vai pegar um bebezinho e vai pegar uma gota de orégano e uma gota de óleo de coco fracionado e passar na pele? Não! Você vai diluir uma gota de orégano para 10 de óleo de coco fracionado, dependendo ali da idade da criança. Então sempre ter esse cuidado. A Doterra, ela já tem um orégano, já o touch, que já vem pré-diluído. E esse aqui você pode utilizar para todas as idades. A Doterra, ela estudou quimicamente cada molécula desse rolon. Então ele é seguro para a utilização desde crianças pequenas até idosos. Temos também a melaleuca, que já vem pré-diluída. Temos a lavanda, temos o on-guard, temos o zengeste, que já vem na formulação aqui para você aplicar diretamente na pele de todas as idades. Temos também óleos de flores, como por exemplo, o neroli, a magnolia, o jasmin, que vem em rolon. Então, por que? Você não vai encontrar 5ml de jasmin puro para comprar na Doterra hoje no Brasil. Porque dessa forma, no rolon, você vai ter todos os benefícios daquele óleo essencial e você vai ter uma economia também na hora de adquirir. Óleos de flores são óleos que você precisa de quilos e quilos e quilos de pétalas para fazer 1ml daquele óleo essencial. Então assim, no rolonzinho, você já utiliza e já vai ter os benefícios dos óleos florais. Por isso que a maioria deles vem diluídos. Temos aqui também o rolon de Whisper, que já vem em 5ml também e pré-diluído pela Doterra para utilização direta na pele. Nós temos também alguns óleos essenciais que vêm em blends festivos da Doterra. Esse aqui, por exemplo, foi da convenção desse ano. Temos também os óleos emocionais da linha emocional. Temos diversas categorias de rolon. Por isso é importante você conhecer cada uma delas. Agora, uma coisa que eu amo fazer é reutilizar todos os rolons da Doterra. Os rolons da Doterra são os melhores, gente. Eles são muito resistentes. Eles têm um vidro bem grosso. Então, como que você pode reutilizar o rolom da Doterra? Você vai tirar essa parte de cima dele. Olha. Você vai retirar esse plástico. Essa partezinha preta, ela vai ficar separada da partezinha branca aqui, tá? Então, é só você retirar. Pode tirar a bolinha, ela vai cair também. Você ferve tudo. O frasco de vidro, o rolom, todas as pecinhas. Ferve. Deixa na água fervente durante dois minutinhos. E depois, você pode retirar o rótulo. Depois que você ferve de dois a três minutos, você vai ter muita facilidade em retirar o rótulo e fazer a reutilização daquele rolom. Eles são perfeitos. São maravilhosos. Você pode encontrar para comprar rolons decorados. Tem rolons em outros tipos de formatos. Olha, esse aqui é lindo, transparente. Eu utilizo bastante para fazer vários tipos de sinergias, desde que não tenha nenhum tipo de óleo azul aqui dentro, por causa da luminosidade que realmente vai afetar ali na química do óleo. E a quantidade da diluição vai depender muito do tipo de pele, da idade da pessoa, da sensibilidade da pele da pessoa. Então, o que eu indico, no mínimo, no mínimo, é você utilizar metade do frasco de óleo de coco fracionado e a outra metade de óleos essenciais. É uma regra isso? Claro que não. Em alguns casos, você vai precisar de 80% de óleo de coco fracionado e 20% de óleo essencial. Mas sempre, no mínimo, ali 50% de óleo de coco fracionado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esqueça de se inscrever também no nosso canal e apertar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.